Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolebre. A pedidos vamos fazer uma revisita aqui no MDS 120M da Mustool. Esse instrumento aqui fez muito sucesso e ainda é muito vendido hoje por conta do seu baixo custo e de suas ótimas características. Então vamos fazer uma uma um overview aqui dele rápido e depois nós vamos fazer um teste de com ele verificar se efetivamente ele trabalha com 120 megahertz ou perto disso né? Que seria o ideal. Pra quem não lembra eh em alguns vídeos passados eu tratei sobre o TDR que esse pequeno oscilador aqui de ultra alta velocidade que serve pra gente testar os tempos de subida de uma onda quadrada e com isso determinar qual seria a frequência máxima possível dele a banda de passagem do instrumento. Então vale a pena testar esses instrumentos pra gente ver se alguns deles eh não entregam o que efetivamente o fabricante indica né? Esse aqui se mostrou bem robusto com boas características quando a gente fez um primeiro teste mas vale a pena aprofundar mais porque ele tá sendo muito procurado ainda. Ah bom ele tem esse pezinho aqui traseiro vou dar uma ligada ligada é aqui a gente liga na chave aqui embaixo ele tem uma tela colorida aqui uma entrada BNC e o ponto de ajuste de um kilohertz dele a tela é bastante ampla a gente consegue ver bem vamos aqui nos principais comandos só relembrando ele acompanha um cabo USB que é um cabo de carregamento do da bateria dele bateria recarregável vem com uma ponta de prova tradicional BNC e vem com um manual que contém bastante detalhe bastante intuitivo com várias imagens uma nota em inglês mas não está difícil de compreender OK? Então vamos lá primeiro aqui as funções básicas pra gente relembrar ele tem ele é muito simples né? Só basicamente esses botões aqui o botão alto aqui que faz com que ele faça o ajuste automático da da forma de onda tá logo aqui embaixo e esse aqui a esquerda o stop pra você congelar a tela além disso acoplamento a CDC aqui diretamente aqui x um ou x dez diretamente aqui na tecla e cinquenta por cento pra ele jogar o traço aqui pro meio da tela pressiona aqui ele vai direto pra lá ou seja bem prático essas teclas de imediatas aqui ele também armazena imagens você pressiona save aqui consegue fazer gravar a imagem internamente e tudo você trabalha nessas setas aqui embaixo OK? Então basicamente ah sem contar que o trigger aqui fica com esse controle aqui você escolhe o tipo de trigger se você quer single trigger normal ou automático e se o edge de trigger é de subida ou de descida tá? Agora basicamente eu tenho menu e no menu eu tenho forma de onda se eu clicar forma de onda aqui eu não tenho nenhuma forma gravada né? Voltando aqui pro pro nosso menu eu tenho tensão eu dou OK eu posso escolher pra ele medir tensão pico a pico tensão de pico praticamente as principais medidas aí de amplitude assim como eu tenho aqui voltando aqui em time frequência período eh largura positiva negativa dutch cycle positivo negativo também bem completo aqui OK? Voltando aqui temos o gerador tem um gerador de funções que eu gero um Kilohertz dez Kilohertz cem Kilohertz e um megahertz são é um gerador bastante simples mas ele pode ser útil numa necessidade de você ter essas frequências aqui geradas rapidamente e você pode usar o gerador interno dele voltando mas antes pessoal lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal está com a promoção de Black Friday até dia trinta de novembro com descontos de até cinquenta por cento quem está pra pedir placas de circuito impresso algum protótipo algum projeto é uma boa ocasião pra conseguir preços bem mais interessantes agora nesse período de descontos OK? Vale a pena conferir eu vou deixar o link aqui embaixo dessa página que já é a página especial da Black Friday OK pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Calibração automática para colocar em alto e cinquenta por cento uma calibração nele você pressiona aqui para ele calibrar se auto calibrar a luz de fundo e se você quer o grid ligado ou não basicamente o menu é esse tá? Agora entrando aqui na forma de onda por exemplo F1 você puxa as amplitudes já de cara aqui e F2 você puxa a parte de frequência período e outros dados pode também direto aqui em F1 e F2 tá? Então vamos lá como é que eu ajusto aqui a base de tempo e amplitude basicamente nas setinhas setinha pra cima deixa eu sair aqui dessa você tinha pra cima olha aqui ó dez volts dez volts por divisão né? Vou aproximar aqui dez dez volts por divisão e se eu for continuar pra cima é a máxima depois eu posso diminuir cinco volts por divisão dois um quinhentos milivolts duzentos milivolts cem cem é o mínimo ah não tem menos cinquenta milivolts é o mínimo segundo ok assim como aqui ao lado a base de tempo olha cinquenta microsegundos cem microsegundos e assim por diante tá eu consigo calibrar aqui a banda segundo o fabricante é de cento e vinte megahertz a gente já testou isso anteriormente mas o mais interessante é testar o rise time tá eu vou colocar aqui uma forma de onda genérica só pra gente testar ele no cenóide normal ver como é que ele mede e depois a gente já faz o teste de tempo de subida dele pra calcular a banda real desse instrumento ok pessoal bom pessoal pra um teste rápido eu vou colocar aqui cinco megahertz vou ligar o gerador de funções e vou dar alto aqui tecla alto aguardar ele se ajustar olha lá ajustou cinco megahertz eu posso vir aqui também manualmente e reduzir ou aumentar o tamanho da minha forma de onda ok assim como eu posso também aqui na seta pra direita e pra esquerda ajustar a base de tempo com isso ver mais detalhes da forma de onda bem típico clássico isso aí ele atende bem ok agora vamos pra prova dos nove que é colocar o nosso gerador de pulsos rápidos os famosos tdr que eu já mostrei aqui que esse circuito que vai ser ligado aqui diretamente tá então vou desacoplar aqui não vamos colocar o tdr eu vou ligar o tdr e vou tentar separar a onda né deixa eu desconectar esse aqui vamos ligar o tdr ok tdr tá ligado aqui tem um ledzinho aqui que acende indicando que ele tá ligado e por enquanto não tem nenhuma eu vou botar aqui um alto só pra gente ver a forma original do tdr forma original do tdr são esses pulsos aqui ultra rápidos tá agora pra gente ver o tempo de subida eu vou ter que reduzir a base de tempo que tá em 100 microsegundos pela forma automática pra a menor uma menor escala que ele tem aqui de tempo que é 6 nanosegundos aí a gente vai poder medir o tempo de subida tá ele não tem medida automática vamos ter que medir aqui contando as quadrículas então vamos lá vou diminuir aqui 50 micro 20 micro 10 micro 5 2 micro 1 500 nanosegundos 200 10 50 25 12 ok 6 agora vou ajustar o trigger botar o trigger aqui em normal e a gente tenta ajustar o trigger pra capturar uma forma de onda de subida que as vezes ela tá deslocada pra cá porque o que eu fiz aqui foi diminuir muito o tempo da base olha aqui já daria até pra fazer mas é melhor esperar um uma outra pro outro lado deixa eu trocar o edge aqui pra edge de subida a gente pegar um próximo trigger aqui pronto pessoal consegui aqui uma forma de onda estamos aí em 6 nanosegundos por divisão e agora lembrando lá do tdr como é que a gente mede o rise time de uma forma de onda basicamente a gente vai pegar o trecho que inicia em 10 por cento da amplitude da onda até 90 por cento de amplitude da onda e medir o tempo que ele leva para ir de 10 a 90 por cento tá essa é a técnica e aplicar esse tempo numa fórmula para descobrir a banda passante então eu posso observar aqui o seguinte a cada divisão divisão dessa daqui são 6 nanosegundos cada divisão tem 5 tracinhos e nesses tracinhos se eu tenho 6 nanosegundos eu vou ter 1,2 nanosegundos por tracinho tá então eu vou pegar quantos traços aqui de tempo que está aqui na horizontal ele varia essa subida aqui essa forma de onda que essa subida de 10 por cento 10% da amplitude ou seja um pouco acima aqui da subida dela até um pouco antes dela chegar lá em cima que seria 90 por cento é um trecho deixa eu apontar melhor aqui é um trecho que vai mais ou menos desse ponto aqui de 10 por cento até esse ponto aqui que é 90 por cento e aí nós vamos calcular quantos tracinhos aqui deu então vamos lá 90 por cento ele bate mais ou menos aqui no segundo então eu posso contar um dois três e agora 10 por cento ele bate aqui ó nesse ponto quatro aproximadamente quatro um pouco menos de quatro eu diria né um três e meio tracinhos entre três e quatro aqui é aproximado porque o osiloscópio não conta nem com a medida de rise time e nem com cursores os cursores certamente dariam pra gente um valor mais exato mas como esse aqui não tem porque ele é um modelo de baixo custo um modelo mais simples a gente calcula pelo pelo número de tracinhos aqui do quadriculado tá a gente sabe qual é a base de tempo seis nanosegundos tá escrito aqui quantos tracinhos tem divide seis pelo número de tracinhos sabemos que é um vírgula dois nanosegundos cada um e tem mais ou menos três vírgula cinco quase quatro aqui vou botar uma média então três vírgula oito três vírgula oito se eu colocar aqui na calculadora três vírgula oito tracinhos vezes um ponto dois nanosegundos que é o que tem em cada tracinho deu quatro pontos cinquenta e seis nanosegundos quatro pontos cinquenta e seis nanosegundos seria o tempo de subida ali agora pra calcular o mais preciso a gente usa essa fórmula aqui é uma fórmula em que a banda passante é zero vírgula trinta e cinco dividido pelo raze time onde o raze time é o raze time medido ao quadrado menos o raze time do meu tdr que é dois nanosegundos que eu eu tenho que descontar do tempo do próprio do próprio tdr que também tem um tempo de subida só que ele é muito menor dois nanosegundos ao quadrado tira a raiz e joga aqui embaixo tá então eu vou pegar o medido que é quatro cinquenta e seis vezes dez a menos nove que é nanosegundos elevar ao quadrado e diminuir de dois vezes dez a menos nove elevado ao quadrado tirar a raiz e botar aqui zero vírgula trinta e cinco dividido por esse tempo novo vou achar quantos megahertz é a banda dele tá então vamos lá quatro vírgula cinquenta e seis é o tempo do instrumento tá eu vou botar esse aqui elevado a menos nove porque a gente já bota em nanosegundos elevado a menos nove isso ao quadrado e vamos diminuir de dois elevado a menos nove ao quadrado também dá esse valor aqui e vamos tirar a raiz conforme a fórmula a fórmula então deu isso aqui quatro vírgula zero nove elevado a nanosegundos né elevado a menos nove a gente inverte esse valor porque ele tá dividindo zero vírgula trinta e cinco tá dividindo por ele e multiplica por zero vírgula trinta e cinco vamos achar a banda ok então inverte e multiplica por zero trinta e cinco deu oitenta e cinco vírgula quatro vezes dez a sexta isso dá oitenta e cinco megahertz tá então o que eu consegui medir aqui foi aproximadamente oitenta e cinco megahertz o fabricante informa que ele vai até cento e vinte mas o tempo de subida dele não permite fazer leituras com precisão acima de oitenta e cinco você vai medir provavelmente ele vai mostrar como já mostrei aqui em outro review ele vai mostrar a frequência mas vai ter uma perda de amplitude uma distorção ali e em tese ele vai trabalhar melhor se trabalhar até oitenta e cinco o que é bastante razoável né eu diria né ele é bem rapidinho aqui não é um muito ruim às vezes tem tinha modelos aí no mercado portátil de cem megahertz que o rise time dele era dez nanosegundos né não vai chegar nunca a cem megahertz né ele vai chegar mas vai distorcer vai atenuar muito né a gente sabe que tem atualização né todo mundo sabe aqui que quando a gente chega a uma determinada região da banda eu vou ter uma perda tá então é natural você ter isso no final da banda só que é aquela famosa banda do corte de três decibéis né quando chega ali perto do fim de banda você tem um corte que é tolerável você perder aí mais ou menos eh cerca de trinta por cento da amplitude né você vai ficar com setenta por cento da amplitude mais pro fim da banda do osciloscópio esse aqui teve um bom resultado em relação ao eu considero bom eu dificilmente acreditaria que ele ia fazer um pra ter cento e vinte porque um pra ter cento e vinte tem que ser muito alto como é que a gente faz o contrário aqui né como é que faz pra saber qual é o tempo que eu preciso pra ter a banda que eu quero basta você botar pra cá e a banda pra cá zero vírgula trinta e cinco dividido pela banda que você quer você vai descobrir qual seria o risetime ideal então por exemplo ficaria zero vírgula trinta e cinco dividido por cento e vinte elevado a sexta que é cento e vinte megahertz teria que ter um risetime ó de dois ponto nove nanosegundos máximo três né digamos assim tá então a gente botou aqui três vírgula oito por isso ele não chega a cento e vinte e foi uma medida aproximada tá pessoal lembrando que a gente fez uma medida aqui na régua né colocando aqui contando os tracinhos um instrumento que tivesse cursou eu teria uma uma medida mais precisa pode ser que até tem uma margem de tolerância pra cima ou pra baixo do que eu fiz aqui porque a medida foi praticamente no olho contando os tracinhos concursor seria mais preciso e mais preciso ainda se ele tivesse dentro dos cálculos dele a função de mas isso aí é mais comum nos osciloscópios de bancada muito difícil ter medida em osciloscópio portátil ainda mais de baixo custo ok pessoal bom no geral uma MDS 120 ainda agrada ainda serve pra muita aplicação na bancada especialmente em reparos de equipamentos de eletrônica geral eu diria e pelo custo dele que continua baixo né na verdade ele ficou até mais baixo do que era no início já que saíram vários outros modelos no mercado então ele ficou até mais atrativo em relação ao que ele era no lançamento dele a Mastor continua produzindo fez atualizações de firma segundo eles então aparentemente ele está bem estável né segurando bem a forma de onda e é um instrumento simples porém eficiente pra quem não tem nenhum osciloscópio com certeza faz a diferença ok pessoal espero que vocês tenham gostado dessa nova análise do MDS 120 M eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse de procurar um instrumento pra quem não tem um um portátil como esse e quiser gastar pouco esse aqui é uma solução e valeu a pena aqui fazer novos testes a gente avaliando essa condição de rise time sempre que tiver uma oportunidade eu vou testar o rise time dos osciloscópios porque a gente tira a prova dos nove aí né a gente consegue ver melhor melhor até do que pegar um um gerador de sinais e gerar a frequência máxima às vezes a gente nem consegue chegar na frequência máxima com gerador externo né então assim fica mais simples de testar pelo menos os osciloscópios aí abaixo de 200 megahertz a gente consegue testar com esse TDR ok pessoal se gostaria aí do vídeo clique no like não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço